Juntos, bem-vindo. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer tê-lo aqui. Lembrando que Dr. Paulo Porto de Mello é neurocirurgião e hoje a gente vai falar de hérnia de disco cervical. Te convido a assistir essa introduçãozinha que a gente preparou. Olha lá. As inovações tecnológicas não param de surgir, mas apesar de todos os bens que elas trazem, também há males. O jogo Pokémon GO foi lançado no Brasil há pouco tempo e já virou uma febre. Em todos os lugares podemos ver as pessoas com suas cabeças abaixadas, olhando para os celulares e vivendo em uma realidade virtual. A questão é que com as colunas tortas e posturas erradas, as chances de surgirem problemas de saúde crescem muito. A hérnia de disco cervical ocorre quando os discos que ficam entre as vértebras se desgastam devido ao seu uso repetitivo. Eles acabam pressionando os nervos e provocando intensas dores na região do pescoço. O tratamento vai de leves medicamentos até cirurgias. Por isso é sempre importante evitar o sedentarismo, praticando atividades físicas e cultivando uma boa postura corporal. Assim é possível ter uma boa qualidade de vida e evitar problemas e doenças que possam surgir. Tá aí, vamos parar de caçar pokémons. Você está fazendo isso nesse momento, por favor. Vamos ficar atentos a este assunto. Brincadeiras à parte, Dr. Paulo, a hérnia de disco cervical é um problema sério? É um problema sério, Carol, porque o segmento mais móvel da coluna que a gente tem é cervical. A gente usa para tudo, para ler um livro, para olhar para alguém para conversar, para olhar a hora, para dirigir um veículo, para qualquer atividade a gente tem que depender da mobilidade cervical. E quando a gente tem uma hérnia na região cervical, o processo doloroso é muito intenso, porque justamente como a gente não consegue imobilizar esse segmento, cada movimento que a gente faz, a gente dá uma cutucada lá e dói. E dói bastante. Dói muito. Muito. É verdade que a nossa cabeça, quando a gente abaixa, o aumento, o peso, fica muito maior? O peso é absurdo, assim? E por isso a gente corre mais riscos de machucar essa região? Na verdade, você vai mudando o centro de gravidade, né? Então, à medida que você vai inclinando a coluna, você vai acionando a musculatura para tentar suportar esse peso. Mas chega um ponto dessa curva, onde você tem uma falência do músculo e realmente a cabeça, ela acaba fazendo um pêndulo para frente. E aí você sobrecarrega o sistema osteomuscular. Vamos começar com uma foto que a gente tem para mostrar, então, na prática, na íntegra, o que é o problema. Olha lá. Nesse caso, isso aqui mostra uma hérnia? Mostra. Então, isso aqui é um exame de ressonância magnética recente, de uma paciente minha, que obviamente passei o nome aqui, a gente vê um perfil aqui da coluna cervical, onde a gente vê a medula aqui, ó. E o normal da coluna cervical é ter o corpo da vértebra aqui, o disco aqui, e o disco acabar no alinhamento da vértebra. E aí a gente vê que aqui, ó, tem como se fosse uma lombadinha. Aqui tem mais uma que está apertando a medula. Ixi! E aqui tem mais outra que também está apertando a medula. Percebe que a medula desce reta aqui, ó, e de repente aqui ela, puf, tem as lombadinhas. E aqui está apertada também. Isso é o que causa a dor. Isso é o que causa a dor. E outros sintomas. Agora, o que faz esse desgaste? Porque muitas vezes, aqui já é um caso, vamos dizer, extremo. Um caso inicial, que a pessoa começa a ter dores frequentes. É então esse, vai, esse mau uso aí da posição, né, da cabeça, de ficar olhando muito pra baixo, ou de ficar o tempo todo assim, parado com o celular, ou no computador, ou escrevendo. Carol, a coluna vertebral como um todo, ela é um sistema, né, que funciona com a vértebra, o disco, os ligamentos e a musculatura. Tá. Então, hoje em dia, a gente tem um estilo de vida diferente do que a gente foi projetado pra ter. Então, a gente acaba não usando muita musculatura, porque tem uma vida mais sedentária, fica mais sentada, etc e tal. Tem mais comodidades, mais facilidades. E isso implica que a musculatura acaba reduzindo suas dimensões. Entendi. Consequentemente, disco intervertebral, coluna, ligamentos, acabam sendo sobrecarregados. Tá. E acabam tendo um desgaste mais precoce do que teriam se a musculatura estivesse em ordem. Mas como é que a gente trabalha essa musculatura? Isso aí precisa de um programa de condicionamento físico global. E existe como trabalhar, porque a musculatura, por exemplo, o que a gente vê é mais evidente que é o trapézio, que vem aqui no ombro e tal, ele insere lá em cima no crânio e vai até o meio das costas. Ele tem um formato de diamante. Tá. E ao longo de toda a região cervical tem fibra do trapézio. É. Musculatura profunda do pescoço também pode ser trabalhada. Então, um personal trainer ou um professor de educação física de sala, bem orientado, consegue passar um exercício que mantém a saúde dessa região. Olha que legal, gente. Isso eu não podia imaginar, porque, claro, se a gente usa de maneira inadequada, aumenta a chance de ter problema. Mas eu não sabia que a gente poderia fortalecer para diminuir, então, até esse impacto. E, na verdade, além da região cervical em si, da musculatura primária, a gente envolve também a musculatura da cintura escapular, que a gente chama. Tá. Que é a região do ombro e da escápula, que é aqui atrás. Por isso que muita gente, às vezes, tem dor de área cervical e fala, nossa, eu estou com a dor aqui no homoplata, né, no antigo homoplata. Ah. Que é na escápula, porque é a dor irradiada que a gente fala. Por quê? Porque a musculatura da cintura escapular, ela está fraca, com isso a inserção da musculatura cervical fica prejudicada. Entendi. E aí você acaba, é como uma gangorra, você desbalanceia um ponto e prejudica o outro lá na frente. Vamos deixar só uma foto, mas tem uma foto colorida, eu acho que ela vem duas depois dessa primeira que a gente mostrou, que mostra bem o problema e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Dá uma passada... É, essa é bem interessante. E a gente vai falar um pouquinho dessa imagem que a gente separou, que está bem nítido, né? Aquilo que eu falei, só de olhar já dá dor, doutor Paulo. Já dá aquela pegada. Isso aqui é um caso clássico dessa energética? É, Carol, uma ilustração bem representativa. Então, aqui é como se a gente estivesse vendo esse segmento aqui ampliado, como se eu estivesse olhando aqui, ó, de cima para baixo. Tá. Então, aqui, isso aqui é o disco intervertebral. Isso aqui é o nervo. Esse amarelinho aqui é o nervo em si. Então, percebe que o disco que deveria estar assim, ó, com esse cinturão mais roxinho, mais grosso, contendo essa parte gelatinosa, aqui ele se afilou, se rompeu e extravasou na direção do nervo. Puxa vida! Ora, o nervo, ele fica dentro de um canal ósseo. Então, se você extravasa alguma coisa na direção dele, você empurra esse nervo contra a estrutura dura, que é o osso. E aí? Lógico que vai doer. Falou em nervo, falou em dor. É como se a gente estivesse esmagando o nervo contra o osso. Meu Deus. E aí dói. Agora, eu tenho uma dúvida. A gente está falando aqui de um caso já estabelecido, dessa hernia de disco cervical, mas pessoas que têm dores nessa região com frequência, ou que têm torcicolos com frequência, ou que travam. Travei, né? Aquela pessoa que acorda cinco horas, ai, não posso me mexer. Isso já é um sinal que alguma coisa está acontecendo, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Não necessariamente. Pode ser. As coisas podem vir associadas, mas não necessariamente. Existe aquele distúrbio simplesmente muscular. Ah, dormir com um travesseiro diferente, dormir fora de casa e acordei com a dor, não consigo nem virar o pescoço. Tá. Não necessariamente isso seja uma hernia. Agora, olha, além da dor, eu tenho perda de força no braço, vou pentear o cabelo e sinto que meu braço está meio pesado, ou se não, está formigando. Peraí, aí o nervo já está dando sinal que ele está comprometido. Poxa, que interessante. E normalmente muda a postura desse paciente? Pode mudar ou não. Se a dor for o principal componente, geralmente o paciente adota uma postura para tentar abrir um pouco o espaço e descomprimir o nervo. Tá. Mas às vezes o sintoma não é nem tanto doloroso. É neurológico mesmo, dormência, formigamento, perda de força. E perda de força, lembrando o telespectador, que não é aquela coisa clássica de Ah, eu estou... meu braço ficou caído. Não é isso, gente. Às vezes ficou com o deltóide fraco. Então, como é que se percebe isso? Ah, vai pegar uma mala, vai guardar alguma coisa no armário, sente que um braço está mais pesado do que o outro, está mais fraco. Tá. Vai pentear um cabelo, vai escovar o dente, vai arrumar alguma coisa e sente que o movimento do tríceps está mais fraco. Coisas do dia a dia. Então, coisas do dia a dia que você percebe. Sensibilidade. Às vezes não é adormência grosseira, mas percebe quando vai botar um botão, por exemplo, ué, meu dedo, eu não estou sentindo direito. Então, é nessas pequenas coisas que a gente acaba percebendo. Que interessante. Por isso mesmo que a gente acaba examinando o paciente, quando ele entra, antes dele falar o que está acontecendo, a gente está vendo. Então, a gente olha como é que ele manuseia a camisa, como é que ele vai manuseando os objetos. E a gente tem indícios se a sensibilidade está preservada ou não. Olha, gente, então não é só a dor nesta região. Antes de falarmos da cirurgia, você trouxe aqui algumas coisas, que inclusive fui eu que pedi, que a gente tem no mercado. Então, claro, a gente vai tapar a marca, mas é mais para o público ter uma noção. São aquelas fitas adesivas, né, que, eu não sei, tem anti-inflamatório? É, Carol, vamos pegar até o gancho da Olimpíada. Vamos pegar o gancho da Olimpíada, boa. A gente está vendo o jogo de vôlei aí, que o pessoal está com o braço todo cheio de coisa colorida, de fita, de não sei o quê. E o povo daquelas argolas, o que é aquilo? Só de falar já dá dor. Então, o que acontece? A gente tem, inclusive eu trouxe um aqui que é flexível, tá vendo? Que é justamente para quem faz atividade esportiva. Então, existe uma variedade. Com princípio ativo, então com anti-inflamatório, existem algumas que são geladas, dão aquela sensação de gelado, algumas que dão aquela sensação de calor, e as que são flexíveis, que são destinadas para pessoas que fazem atividade física. A grande limitação disso, ou das pomadas, com princípio ativo, é porque a concentração do princípio ativo, do anti-inflamatório, ela é muito baixa. Por que que ela é muito baixa? Porque ela não pode irritar a pele. Entendi. Então, elas se destinam a tratamento de afecções superficiais. Tá. Então, eu não consigo uma penetração desse medicamento profundamente. Numa hérnia de disco? Que está no centro do pescoço. Certo. Ah, não, o indivíduo, ele teve uma distensão muscular, ou o indivíduo da argola, ele está com probleminha no ligamento aqui, que deu uma estirada no ligamento do ombro. Legal, o ligamento está embaixo da pele. Aí sim, funciona. Ou a musculatura estirou, ele vai usar isso aqui para dar uma tensão na musculatura e aproveita até um pouquinho de anti-inflamatório. Bacana. Entendi. Agora, para atuar em uma estrutura profunda, isso aqui não atinge a estrutura. Então, a pessoa muitas vezes começa usando isso para ver se a dor diminui, ou para ver se esses outros sintomas que você explicou também, e percebe que não, e aí procuram o médico. A gente já vai falar, então, da cirurgia que é possível fazer para você voltar a ter qualidade de vida, porque, pelo amor de Deus, que dor, né? Vamos deixar uma perguntinha do público, Mar? Quem escreveu para a gente, olha lá. Um beijo, Renata, obrigada. Renata, tenho abaulamento na, adoro essa palavra, na cervical. Isso é um indício de hérnia? Vamos lá, o que é o abaulamento? Essa palavra é muito legal. Renata, abaulamento na cervical não necessariamente significa uma hérnia. Então, o disco, ele fica entre duas estruturas rígidas, que são os ossos, tá? São as vértebras. Então, imagina que ele está aqui no meio, vai? Se por alguma razão aumenta um pouquinho a pressão entre esses dois, é como se eu pegasse aqueles chicletes recheados de líquido, sabe? É o babalo. É, e aí eu aperto ele. O que vai acontecer? Ele vai espremer para o lado. Antes dele arrebentar e vazar, ele vai abaular. Então, é isso. Abaulamento é isso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, o médico que é médico não opera exame, opera paciente. Operar exame é fácil. Operar exame a gente pega uma tesourinha de papelaria e opera. É verdade. Então, não é assim. Então, se a gente fizer uma ressonância em 100 pessoas, 85% delas vão vir com o abaloamento. Isso tem algum significado clínico? Na maioria das vezes não, então... Hum, entendi. A gente tem que ter sempre uma correlação do exame radiológico com o quadro clínico do paciente. Se o exame radiológico não tem relação com o quadro clínico, a gente diz que é um achado de exame. E simplesmente não tira nenhuma atitude disso. Ah, tem um abalamento muito bem. Pode continuar até morrer com esse abalamento que não vai acontecer nada. Sensacional. Tá aí sempre explicações maravilhosas, doutor Paulo. Vamos então para a cirurgia. Tratamento. Vamos colocar na tela. A gente tem um vídeo bem interessante que a Amandinha, né? Que tá produzindo essa pauta, comentou comigo que isso pode ser feito em... É esse que pode ser feito em consultório? Não, esse não. Esse é mais... É uma internação que a gente faz, mas a cirurgia interna num dia vai embora no outro. Tá. Geralmente, né? Então o que ele tá mostrando aqui é o alvo, né? Que seria um disco aqui que estaria comprometido. Ah lá. Aí a gente vai ter uma visão semelhante àquela lá, quer dizer, o pedacinho do disco comprimindo o nervo, né? E é uma coisinha, parece pequenininha, que já faz um estrago, né? É porque tá empurrando o nervo, né, contra uma estrutura rígida que é o osso, então dói muito mesmo. Então esse acesso a gente faz geralmente pela região anterior do pescoço. Tá. Essa é outra lenda, os pacientes chegam achando que a gente vai abrir a coluna pra chegar por trás. No pescoço não, o acesso é pela frente. E a gente geralmente usa essas pregas, essas rugas de expressão que a gente tem. Puxa! Então depois a cicatriz, ela praticamente desaparece. Que interessante. Uma vez que a gente tá lá dentro, a gente faz uma janelinha no disco, intervertebral, com bisturi. E a gente vai tirar o conteúdo desse disco que tá doente. Tá. Pra então eu conseguir chegar naquele fragmento que tá lá atrás, que tá comprimindo o nervo. Isso é um afastador cirúrgico. E a gente vai com a pinça e começa a tirar pedaço a pedaço. Ai, que perfeito esse vídeo! E geralmente a gente faz isso sob visão microscópica, tá vendo? A gente vai chegando até chegar lá atrás. A Amanda foi muito feliz em achar esse vídeo. Nossa, Amandinha, esse vídeo aí. Foi a Amandinha? Olha, muito feliz. Tirou todo o disco, preparou a gente hoje em dia em pacientes jovens. A gente insere uma prótese de disco que permite movimentação completa do pescoço. Ah, entendi. Esse é o caso então pra colocação de uma prótese. Eu trouxe um modelinho aqui pra vocês verem. Olha lá, e fica belezinha. A vida é normal. Absolutamente normal. Sensacional. Tá aí. Quando eu digo absolutamente normal, Carol, assim, eu tenho pacientes que foram operados, submetidos a esse tipo de cirurgia, que são paraquedistas, que são atletas de alto rendimento, que são corredores de longa distância, que são corredores de explosão. Olha só. E a vida? Normal. A prótese, ela basicamente é isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, na minha mão. Então, ó, eu vou abrir aqui, ó, como se eu tivesse, só pra você ver os componentes. Será que a gente consegue chegar pertinho, meninos? A gente tá no finalzinho, mas só pra realmente ilustrar, é que aqui tá branco, deixa eu colocar a mão aqui por trás. É, deixa eu tentar colocar aqui, talvez. Aqui, ó, isso. Tá aí. Então, existem dois platôs e um núcleo. Aham, tá aí. Quando você coloca no lugar, ele faz o mesmo trabalho. Ele monta isso, né, esse núcleo que é o mais opaco que a câmera tá mostrando, ele permite uma movimentação completa, ele desliza um em cima do outro. Ah lá. E vida normal. Posso falar? Doutor Paulo sabe tudo, é sempre um prazer tê-lo aqui, só posso te agradecer. Vamos lembrar dessas indicações, de tudo que ele disse. Você quer saber mais? Vai lá no site www.doutorpauloportodemelo.com.br, doutor é abreviado, ou no insta, arroba ppmelo. Você já encontra absolutamente tudo.